Feche os olhos. Procure um lugar tranquilo. Não pense mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus. Rogue também a presença do seu anjo da guarda. Com calma e confiança, prepare-se para orar. Não esqueçamos que temos missões a cumprir nesta existência e por elas somos responsáveis. Cumprir em paz, amor, perdão, união, fé, verdade, esperança e alegria o nosso caminho. Eis o nosso dever. E continuando o que São Francisco de Assis já pedia em suas orações. Onde houver trevas, que eu leve à luz. Só sabe da luz quem conheceu as trevas. Trevas dos olhos, trevas dos sentidos. Mas as trevas do Espírito é que nos impedem de ouvir a voz interior. Deus nos falando a consciência. Deus é a luz verdadeira que ilumina cada pessoa que vem a este mundo. Que possamos, por palavras inspiradas, gestos consoladores e um coração caloroso, dissipar as trevas humanas, para que a luz de Deus mostre o caminho e traga a alegria de viver. Que o Senhor nos ajude para que, onde houver trevas, levemos a luz. E neste momento, faça a sua oração, seus pedidos e agradecimentos. Com a certeza, de que só o amor constrói, façamos a nossa caminhada. Que assim seja. Amém. Amém.